A CIDADE NO BRASIL O Molungo é uma mistureba, cada um veio de um canto, mas a gente acabou se encontrando no Maracatu. O Maracatu foi um carro-chefe para a gente conhecer outros ritmos. Acho que todo mundo tem essa curiosidade de ir atrás de coisas do Brasil mesmo. E aí mais uma influência, né? Mais coisas passando dentro da cabeça para se transformar depois em composição. Cada um coloca um quesinho do que gosta ali na música e isso faz com que seja a cara do Molungo, né? O som do Molungo. Você chega à simetria nas duas bochechas, teu sorriso o corpo inteiro, corpo inteiro, corpo inteiro. E ele é um abraço de lã verde, me esquenta. Onde a gente se prende e se perde, na multidão de abraços. O nome escolhido do Molungo não é só o nome da banda, mas a essência do Molungo, da parceria, da amizade, da família. Isso a gente vivencia sempre, né? E acho que a coisa fluiu muito fácil, assim. Podia dar uma roufada. Pá, pá, pá. Todo mundo batuqueiro, todo mundo toca percussão. Eu, Luiz, e o Cauê toca um zionão também. O Guirrando toca baixo, o Cavaco. Mas o grande lance, acho que todo mundo ser percussionista, assim, é um diferencial, assim, um ressalvo. A gente teve contato com o coco, com o boi, com o tambor de crioulo. A gente pesquisa bastante isso, busca esse fundamento para depois reproduzir. E tendo conhecimento de como se formou e desenvolveu esse ritmo, acho que fica muito mais verdadeiro, né? Bate palma, 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 de chegar num show e ouvir o pessoal cantando as músicas, é aí que vem a diversão mesmo. Bom, para a segunda semestre aí o nosso planejamento é lançar um segundo disco. E acho que além do disco, uma proposta nossa para esse segundo semestre é dar um rolê mesmo, passear pelo Brasil, divulgar o som, fazer as pessoas ouvirem, o pessoal de fora não conhece o grupo direito. O volume é muito estrutural, independente, uma batucada. chuta que é Molunga. Pô, Molunga é família, sai rapaziada, não é assim. Molunga é Brasil, é Brasil e não tem cor. Molunga é coisa de medo, vem da África. É uma coisa que às vezes não se explica não, de gostar de ou dessa coisa, a gente ter conhecido o maracatu assim, eu acho que ter conhecido esses ritmos e a gente ter se conhecido não é por acaso não. É afinidade. É afinidade, né? É afinidade. É afinidade, né?